Bom dia para todos aí! Balança, 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 balança! Acelerou! Solta, solta o ombro! Só respirou! Assombrou! De novo! Mais uma! E de novo! Muito bem! Balançou! Balança, balança! Parou! Solta em cima! Olhe para cima! Trocou de lado! Fique esse braço! Balançou de novo! Segura lá! Solta! Mais um pouquinho! Cinco! Sete aí! Parou! Doce, doce, doce! Doce, doce, doce! Solta! Seis! Soque! Olhe para frente! Olhe para frente! Tira um troco mesmo! Um troco e um pé lá atrás! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vem braço. Vem braço. Volta. Vem braço. Vem braço. Volta. Vem braço. Volta. Vem braço. Volta. Vem braço. Volta. Vem braço. 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 Vem, calma, continua Seis, sete, oito E o braço sobe, não para, sobe Continua, vem, é o sol, tá gente? Sete, mais uma Volta E de novo Volta, abre o braço, vem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, cinco, seis, sete, oito Mais Cinco, seis, sete, oito E mais Cinco, seis, sete, oito E vem pra cá Volta pra lá, troca o lado e vem pra cá Volta pra lá Vem pra cá Volta pra lá Vem pra cá Vale o braço e em cima primeiro Voltou Trocou Deixou Mais uma Manda o braço lá embaixo e direita Volta Volta na direita e na esquerda Volta na esquerda e na direita Isso, continua Wim para o segundo Run Seguru E roda roda Vamos cumprir de novo pro ladinho Com Em braço Isso Vai De novo Segurou, segurou, marchando, marchando O som tá frescando Cristina, vamos pegar outro som Tá, marchando, marchando Eu acho Cristina já foi Ela já trouxe, segura aqui Segura Tadinha da Cristina, olha Tu vai buscar outro som Balança, balança, balança Só pra não parar Balança, balança Cinco Vamos lá pro lado, foi Um, dois, volta, três Quatro e cinco Seis, volta, sete Oito e um, dois, volta, três Quatro, cinco Sete, oito E mais um pouquinho, vai com o braço junto lá em cima Só pra vocês não pararem o aquecimento aí, tá? Agora ele tá acabando que ele tá carregado Isso Isso Segue, segue Marchando, marchando Vem Marchando, marchando Já, já sempre o outro vai parar Vai lá, marchando Cinco Mando tudo de novo Vamos lá, marchando Vamos lá, marchando Vai Vamos Lembrando que sempre que sempre a gente vai fazer sininho Vai com o tente Voltou Voltou Dois Voltou Voltou Dois Voltou Quatro Bracinho No embaixo Vem 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 Trocou Vem Trocou Trocou Olha o podinho Vem 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 Continua 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 Vai Vem Vai Vai Vem Vai Obrigado Cristininha Vai, vai, vai Tá, segura Corpo, não está mal ação, hein Não está com a colcha, não está com a colcha Tá, segura Assim, ok, um Dois Três, lá, três Agora Tchau 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 Vai, barulho, mais a mais da perna aqui. Liga. Abrabe, abrabe. Abrabe, abrabe. Abrabe. Vai. Vem. E aí Parou Olha o ponto para trás Olha o ponto para trás A gente canta lá também Posta para trás O que a gente pode fazer? Posta para trás Vamos atrás Olha o que é Tem que fazer? Posta para trás O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?